Segura meu rei! Explode coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero ser foneiro, lá buscar com dó Vem de pé de serra pra tocar porró Sentir o teu cheiro, cheiro, cheiro Vem ver o sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade é te querer viver De amor que o coração se apaixonou Que o cupido me acertou Será que é amor? Que o coração...